Matéria! Bala! Bala! Pem! Um montador de imóveis foi morto com um tiro no bairro Angelim Eita, senhor de ministro, lá pro Angelim as coisas eram meio arremosa, né, rapaz? Tá tendo muita coisa ali no Angelim, rapaz Zona Sura Capital Angelim é um bairro antigo São três Angelim, né? Angelim 1, tem o Angelim, Angelim 2 e Angelim 3 E Angelim 4, é grande O senhor mora no Angelim 4, é? O senhor mora ali perto da avenida, é? Perto da Edinha, né? Da Edna, a deusa, é? Antônio Francisco Lima do Nascimento reazia a um assalto Quando se preparava para trabalhar em uma residência Minha nossa senhora, não faça isso não É pedir pra morrer, que o bandido não tem clemência nem dó nem piedade Chico Filho, na mira da notícia, na tela do pancadão, decola, Chicão! A vítima foi identificada como Antônio Francisco Lima Ele trabalhava como montador de imóveis E foi morto com um tiro no peito Ao reagir a um assalto No residencial Parque dos Sonhos Na região do Angelim, zona sul de Teresina De acordo com o relato de uma testemunha Um montador Antônio Estava em frente a uma casa Esperando a porta abrir Para que ele realizasse os serviços De montagem de imóveis Momente que o assaltante se aproximou Infelizmente O pior aconteceu a partir Deste momento É que ele se negou a entregar os pertences Para o assaltante E acabou travando uma luta corporal Com um bandido Antônio Acabou levando a pior Ao ser atingido Com um tiro no peito Nós já temos a identificação desse indivíduo Que ele será localizado e preso Nas próximas horas O delegado já está adotando as providências necessárias Para que a gente possa localizar e prender Ele praticou outros assaltos naquela região Inclusive em parceria com outro indivíduo Nós já temos até o nome do outro indivíduo Mas naquele momento ele estava só Praticou o crime só do roubo seguido de morte O latrocínio Importante É que nesses próximos dias O delegado Danube Estará com esse indivíduo preso Dando a resposta à sociedade Como costumeiramente o DHPP faz Em nome da Polícia Civil do Estado do Piauí Tá aí, tá aí A situação que tá aqui na nossa cidade Infelizmente Cidadão veio a óbito Tá aqui meu patrão Tome aqui meu patrão Tome Muito obrigado Muito obrigado Viu o Tait Tsunami É o cidadão aí Coitado Trabalhando, né Vai trabalhar E aí o bandido Desgraçado No seu ímpeto De querer roubar De querer se locupletar Com a coisa alheia Alheia Pega e atira No cidadão Desarmado Veja só Desarmado Numa situação vulnerável Na qual o covarde 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 A polícia tinha que trazer Era deitado Não era em pé Não, era deitado Quem mata uma pessoa Desta forma Sem nenhum tipo de Sabe De misericórdia Entendeu? O cara mata uma pessoa Por uma imbecilidade Ou ao cara Que matasse outro Sabe O cidadão Que está indo ao trabalho Esse cara Tinha que sofrer O pão Que o diabo amassou Não tinha que ter Nenhum benefício Para ele Ele tinha que Torar na brita No momento da prisão Levar porrada É porrada mesmo Tem que bater Como é que tira Uma vida humana Rapaz Ela está fazendo Coisa errada O cidadão Está querendo viver Isso pode acontecer Qualquer pessoa Qualquer pessoa Pode acontecer Ser vítima De um desgraçado Desse aí De um infeliz Sem sorte Desse aí Tomara que pelo menos Ele morra Na cadeia Na cadeia Com aquele morro Engasgado Engasgado Uma cebola roxa Quem tira a vida humana Dessa forma Para roubar Merece é morrer também Coisa triste Coisa triste Não mate não Você que é bandido Não mate o cidadão não Você não está vendo Que o cara está desarmado Está em total desvantagem Para você Que está com a arma De fogo Para atirar Uma vida humana Faça isso não Você acaba Com a família Deixa a família Sofrida Mãe Mulher Não sei Familiares Todos parentes Amigos Por conta de uma ação Desgraçada Que o cara Quer fazer o errado Está errado Você está errado Você não está certo Você é um erro É um erro O crime É um erro O crime É algo do demônio O crime É do demônio Ou você quer dizer Que o crime Pertence ao bem Não O crime pertence ao mal Quem vai para uma merda Dessa já vai errar E quem tira a vida humana Teria que torar brita 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 Mas brita feia mesmo Mas não Lá vão ouvir ele Ser conduzido Aí tem refeição Para ele Tem médico Para ele Se ele adoecer É tudo que o bandido Quer Não é não Ainda tem prioridade Se ele levar um tiro Ele tem prioridade Ele é atendido Na frente de todo mundo Rapaz Isso aqui é um país Que esse país Não muda não Não muda não E não vai mudar não Mas é nunca Um país Que tem aí Leis Que favorecem Ao engrandecimento Da máquina Do crime Essa é a verdade